Se eu ouvi o nome do Sparking hoje, não vi absolutamente nada, sei lá há 4 horas. Por isso, bambora assistirei à situação. Olá, muito boa tarde, eu sou o Sparking e estamos em Breaking News! A primeira notícia chega-nos do Ante, que revelou pela primeira vez a cara da namorada publicamente. Isto ocorreu na Twitch, mas ele depois republicou no TikTok. Ah, ok. Estás com a mão gelada, man. Não, 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 não. Há o Paulo Norte lá fora. Tá, tá. F*** mão gelada, man. Acho que isso já tinha... Ah, ok, ok. Isto foi no TikTok, já percebi. Foi depois da live da Twitch. Tchau, chat. Ah, mesmo gelada, fô. Eu estou aqui cantinho. A próxima notícia chega-nos do Raider, que durante uma live stream, teve convidados inesperados no seu estúdio em direto. Isso é só a cena que foi lá ao Beskina, vocês falaram no react anterior. Estamos aí a mão-teira. Tchau. Respeita a banca. Mãe, o Thiago está aqui, man. Bom, mas isso é incrível, reis. Isto é incrível. Eu acho isto incrível, mano. Espero que se tenham divertido e que tenha sido uma boa cena. Não acompanhei, mas sei que isto aconteceu e acho que eles até falaram bem de um gajo, portanto. Bacano, bacano, bacano. Fiz vê-los juntos. O gajo disse, vinha cá, o gajo está cá, man. Pode vir, pode vir, pode vir, mano. Já, aqui é duro, mano. Até vou meter aqui mais quente na ventoinha, mano. Pode chocar assim, puxa aí. Mano, senta-te no chão, man. Orienta-te, mano. Não, 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 não. Já, man. Estou aqui assim, ó. E honestamente, no meio daquele nabueiro todo, eu mais rápido estaria à espera que aparecesse Dão Sebastião do Thiago, porque não vou mentir. A próxima notícia é que se tu fizesse o teu primeiro depósito na Betano, disse... Não, não, não. Aí não, mano. Aí não dá o Sparking. Por si, eu e tal, respeito o grande, mas... Lembrando que é apenas para machucar tudo, a próxima notícia chega que estejas disposto a perder. Vamos embora. A próxima notícia chega-nos do J. Oliveira 10, um jovem conhecido pelos seus redobrados cuidados capilares, que revelou em stream, publicamente, que não vai ao jogo Screen2Green. Jogo este organizado pelo MoveMind, que são números versus streamers. E a justificação o surpreendeu, dizendo que não quer partilhar o campo com certos criadores de conteúdo. Não vou porque... Não é, não me identifico, é... Não me apetece mesmo partilhar o meu espaço com algumas pessoas que vão. E não são assim tão poucas quanto isso. E como tal, decidi não ir. Eu no domingo tenho um evento também, preferi não ir. Portanto, eu era para ter ido, não fazia... Não fazia... Para mim não faz sentido eu estar a ir, não me divertir minimamente, não gostar do que vai acontecer e estar no meio de pessoas com as quais não me identifico minimamente. Acho que é uma cena incrível. Acho que se tem que parabenizar o MoveMind por conseguir fazer isto. É uma cena que vai dar... Que vai dar na Sport TV, é fixe, vai ter influenciadores. Ainda por cima tem um objetivo solidário que eu acho altamente. Portanto, espero que a malta apoie isto, que a malta veja, que a malta assista, que o pessoal... Ou seja, ele estava a dizer tudo em sentido, que valia a boeda a pena ir, mas eu não vou porque... É legítimo, não é? Se a gente for a ver no limite, é legítimo. Vai estar lá muita gente. Como é óbvio, não nos podemos dar com toda a gente, nem simpatizar com toda a gente que vai. Mas eu tenho uma ideia de que o Jota se estava a boeda bem com o Move e acredito que ainda se possa dar. E acho estranho porque ele pode simplesmente não querer ir e até aí está tudo bem. Mas acho que ninguém vai para arranjar confusão, ninguém vai para estar a bifar uns com os outros, mas acho que ele até podia num curtir das pessoas, ir na mesma e foda-se. No meu pensamento, visto que o Roberto tudo para uma causa solidária e tudo mais, acho que deixar um bocado os egos de lado e que se foda completamente. Na minha maneira de ver, mas é a opinião dele e ele pode sempre decidir o que é que ele faz. O BAU ao estádio e cumpre o bilhete para ver, era uma cena muito fixe e valorizo muito isso. Para mim, pessoalmente, não faz sentido me meter nisto, porque eu sei que não vou gostar. Espero que na próxima stream, pelo menos digas alguns nomes para um gajo meter aqui, assim como quem não quer a coisa. A próxima... Eu não vou adorar ir lá jogar à bola, eu não jogo um caralho de futebol. Vocês viram já a pouca vergonha que eu fui submetida no ano anterior, acho que é por aí, não é? E eu não vou lá, eu sei que não me vou divertir extremamente até lá, porque eu não sou um gajo que sei jogar à bola, não sou um gajo que joga à bola, nem quando era novo não joguei em equipas da bola, nem há dessas merdas. Agora, um gajo vai lá porque acha que é fixe a iniciativa e, obviamente, não mudou com toda a gente que está lá da mesma maneira. Há gente que vou curtir de os rever, que até há poucos pretextos para conseguir estar com essas pessoas, e que ali se vai fomentar um bocado esse tipo de convívio, porque acho que é bacana. Mas é por aí, acho que não me vou divertir a ir jogar à bola, até porque é uma coisa que eu já não faço. Se eu achasse que era boi divertido ia jogar à bola todas as semanas. Uma notícia chega-nos do Sandrinho, mais propriamente do seu pai, que diz que está excitado para ir a este jogo dos youtubers versus streamers, e acima de tudo, que queira andar no Lambo do Tiagovski. Isso vai ser grande a cena. Passos de Ferreira, agora dia 15 e 16 vamos estar em Passos de Ferreira. Mano, grande a cena. Passos de Ferreira, é o jogo da bola dos streamers a contra olhos dos youtubers. Pai de Sandrinho, grande a peça. Onde vai estar o Raider, o Ant, pá, e ai tanta gente, tanta gente que a gente vai conhecer, que eu até estou mal lento, bem? Mas principalmente eu quero andar uma volta do... Como é que se chama? Do Lamborghini do Tiagovski. Tiagovski, por amor de Deus, rei. Tiagovski, o homem falou... Mano, fode lá quem sepa os de gota com o homem, né? Acho que sim. Se for de Lambo, o homem vai de Ibogo, fodeu muitos quilómetros. Já sabes, vai voltar o Lamborghini. No contrato. Vai ser para andar uma volta contigo. Ai, eu devo ser mesmo louco, mano. E por falar no Tiagovski, a próxima notícia chega-nos do mesmo, que ao que parece tem andado a tentar sabotar o trabalho jornalístico do youtuber Sparking, apelando até para que ele fique no desemprego já a partir deste dezembro. Temos que combinar todos os youtubers e streamers em dezembro. Ninguém falava nem mandava dicas para ninguém, mano. Ninguém falava mal de ninguém nem mandava dicas para ninguém. Não era incrível, Zé, o mês de dezembro ser um mês super clean, sem nada. Sair só... Toda a gente que faz reacts era só elogios. Epá. Merdas boas que estão a ver. Ei, Zé, era incrível. Um mesinho assim. Eu só pedia um mesinho assim. Podíamos passar esta mensagem. Claro que nunca vai acontecer, eu já sei. E aí, o mês da linha, Zé, era mesmo espetacular. Mas agora falando de coisas sérias, que na verdade não são sérias na cabeça de ninguém, o conflito do Tiagovski e do Windo chegam ao fim. Após este último semestre, o Tiagovski queria tanto as recomendas da Rotation... Certo, os tênis. Mas não, conflito, caraca. O Tiagovski abriu a encomenda em live, mas será que gostou ou a encomenda não correspondeu à expectativa? Confere agora o clipe. Eu devia ser patrocinado pela Rotation mensalmente e renumerado após gastar-nos todos publicidade gratuita. Remunerado. Remunerado, Tiagovski. Não é renumerado. Caraca. Renoma, ok, mas... Mais vale nunca que tarde, ok? Mas vamos ver o que é que ele nos enviou, finalmente. Obrigado, Rotation. Posso que foi o Rafa que tratou disto, nem foi o Indor. Rafa, obrigado. Oh, mas foi de certeza! Foi de certeza o Rafa que tratou dessa merda! Isso é que é importante. Isso é que é importante. Puxo para trás, puxo. Espérbio. Mais vale nunca que tarde, ok? Mas vamos ver o que é que ele nos enviou, finalmente. Sim, mas foi de propósito, oh Ruben. Foi de propósito. Mais vale nunca que tarde. Ele dá essa agora. Muito obrigado, Rotation. Gosto que foi o Rafa que tratou disto, nem foi o Indor. Rafa, obrigado. Embalagem. Melhor que a terra Minerals. Toma lá, Indor. Esta é feita de borla. Ah, não aposto que eles pensaram assim, olha... Olha, mas é altamente, é saúde. É, manda cá para casa para eu abrir. Pô, mas não tenho a gente a ver do Tiagovski. Não vale a pena. Não é muito a minha cena, este casaco. Eu disse, oh pai, eu não gosto desse símbolo, por isso não iria usar. E ele manda-me com este símbolo. Não é muito a minha cena, mas a minha mãe já está a dizer isso. Se não gostares dares mal, nem por isso, olha, mãe, já ganhaste um fat-treino. Ai... Estava à espera de melhor. Foda-se, só tem lá. Ai... Ai, também não, oh Tiago. Eu aí mandava-te para o real caralho depois disso, mano. Não é? Foda-se, por amor de Deus. Andaste aí tempo e tempo a dizer, não manda, não manda, minhas sapatias, meus senhos, não, 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 não. Mandam-te umas merdas. Ah pá, anda merda. Esperava mais, não é? Até podes pensar isso, mas dizia... Uma roupa fixe, meu. E depois mandaram-me este fat-treino. Oh, window, come on. Este fat-treino é altamente. A olhada é boa, anota-se que é boa a qualidade, atenção. Aqui estão elas. As verdadeiras. Eu gosto muito destas sapatilhas. Tau, lindas, caralho. Window, obrigado, meu. Window. Ou Rafa também. Muito obrigado. Nossa história das sapatilhas acaba aqui. Também não sou muito fado deste estilo de casaco, mas é bonito. Estão a dizer do estilo de casaco, assim, tipo... Não sei como é que se chama. A próxima notícia chega-nos do Jota, que num clipe viral nas redes sociais, disse que a Catarina, a sua ex-namorada, antigamente era gorda e só emagreceu por causa de um tratamento que fez à barriga. Ainda mandou a boca que tirou a carta dos pesados para nada. Ai, é, bro. Isto agora vai andar. Mas vai andar. Isto vai ser meses nesta merda. Vai ser meses. Só bate e volta de bitites. Mas a gente gosta de ver isto, não é? Portanto, pesos mais pesados, estás a ver. E ela agora não está assim tão gorda. Aquela fez a criomodelagem. Olha lá o que é que é. Estive a meter gelo na pança. Aquela merda encolheu toda. Ela agora já não está assim tão gorda. Tirou a carta de pesados para nada. É verdade, mano. Estive ali a tirar a carta de pesados para nada, né? Pode ser que apareçam mais umas contas. Pá, isto eu vou falar uma cena. Sei que o Jota não vai ver esta merda nunca. Mas eu acho que era tipo... Não entraste nesse joguinho da merda, o Jota. Não entraste. Tipo, ficavas mesmo por cima. Não entraste. Tipo, bola para a frente. E... Foda-se aqui. É. Siga para a frente. E acabou, mano. Acabou. Eu entendo que vejas merdas e que a malta também bateu a live e também é um bocado culpada disso. Porque vai incitar essa merda. E tu como... Pois também ouves merdas e ela manda bitites para ti. Tu insistes e... E rebates. Quando eu acho que era mesmo cagar e... Pá, siga. Ela nem é gorda. Agora não é. Catarina Forfun obviamente reagiu a este clipe e ficou completamente fula com o seu ex-companheiro. Digam-me se acham que isto é normal. Uma pessoa que namorou comigo durante dois anos está a dizer que eu do nada que era gorda, mas já não estou tão gorda porque eu coloco o gelo na pança. Ok? E mais o resto que eu estou aqui a ver, mano. Isto é... E mais o resto que eu estou aqui a ver. Digam-me só se isto é normal. Começa a dar pena dele, certo? Ai, é, bro. Eu estou com pena dele porque eu sinto genuinamente que o Jota está perdido. O Jota... Imaginem. Ai, é, bro. Ele foi ao Porto e ele mandou-me mensagem porque eu estava no Porto. Porque, imaginem, vocês não sabem, mas quando eu estava com o Jota eu não podia falar com ninguém. Ninguém. Ela está a tentar inverter o jogo de uma forma que me está... Ai, é, bro. Eu não me acredito. Isto, mano, é incrível. Continuem. Afinal, esqueçam o que eu disse. Continuem. Deixa maluco. Ela está-me a tentar queimar. Pá, desculpem. Eu não, pá, eu não preciso... Eu não consigo que alguém me tente queimar durante um mês e eu fico aqui na rua, tipo, olhar para uma... Mano, não faz sentido. Não tentes inverter o jogo, Catarina. O que tu deves fazer é assumir o teu erro para toda a gente. Erraste. Não tentes inverter o jogo. Não tentes dizer que foi violações. Não tentes dizer que eu te traí por Discord. Não tentes dizer o que é que seja. Assuma o teu erro. Segue a tua vida. Deixa-me fazer a minha stream. E depois de uma troca... Mas, tipo, ao Jota... Estás a perceber? É mesmo esse conselho que eu estou a dar. É... Siga, bro. Caga nisso, mano. Não fales. Não comentes, mano. Siga, faz a tua stream, joga o teu FIFA, mano. Faz as tuas merdas. Vai lá e também sai para as tuas coboiadas. Conhece pessoas novas. Agora, apá, também não... Caga só na cena. Eu acho que era mesmo... Saías mesmo melhor, bro. De não andarem aqui porque esteve feio. Tanto da parte de um como da parte de outro andar aqui nestas merdas. Mas bem, e o pior? Vamos lá ver o pior. Bocas entre eles, durante as streams, Jota larga a bomba dizendo o seguinte... As palavras dela, assim... Eu beijei-o no meio. Só isto. Pode ser? E depois nós voltávamos a beijar mesmo. Não preciso dizer mais nada, mano. Está tudo dito. Ela não disse no meio? Pois, mas confiem ou não confiem. Eu não vou estar a mostrar mais. Oh, mano, toma. Mas a malta também é fudida. A malta carrega-lhe. A malta carrega-lhe. Abra no meio ou que seja referente a este assunto. Por isso este clima... Obrigadão, capa. E a próxima notícia chega-nos do no meio, que voltou a receber uma multa por estacionamento indevido. E deu o melhor exemplo aos seus seguidores. deitando a multa ao lixo. Ai, caralho. E não deu o tempo. E não deu o tempo. E lá, já te mando. Foda-se. É surreal. O Guimarães está bem fudido. Cara, caça à multa? Um verdadeiro exemplo para a humanidade. Podia ter deitado a multa no chão. Mas é o normal. Mas deitou ao lixo, apelando assim indiretamente às causas ambientais. Podemos assim concluir que no meio é muito humilde. A próxima notícia chega-nos do Possivo, que explicou em primeira mão que o Ruivo mentiu. Num dos clipes que eu coloquei nas notícias anteriores, Ruivo tinha alegado que não sabia de nada sobre o evento da Topics e até nunca tinha impedido nenhum conhecido ou amigo do Guimarães. Tchau. Ao que o Possivo disse e jurou a peixe... Outro bife. Não é bife, mas outro biteite. Não sabia o que é que há a ver no evento. Isto é completamente mentira, Ruivo. Porque eu sei perfeitamente que tu até proibiste as miúdas que trabalham para ti a promover os casinhos ilegais e tu proibiste-as de ir. E elas acabaram por aí na mesma. Por isso, essa informação eu tenho que sempre ter. Tchau. Isso é claramente que tu sabias do evento da Topics. O Possivo está com um boi gajo de informá-lo, mano. Isso é bacano porque ele veio dizer estas merdas que conheces. Nunca ia saber. Não sabia o que é que se passava. A gente caga nisso, não é? Sim, a gente casca um bocado nisso. Tu sabias tudo porque até não querias que elas fossem. Mas que é o Hugo? Não os viram. Está bem. E não foi amigos, foram amigas. Trabalham para ti e fazem essas poligações desses casinhos que tu fechas. E quiseste que todas não fossem. E já que estamos nele, a próxima notícia chega no Ruivo que justificou o porquê de ter quebrado o silêncio. Isto agora está a vir em um tsunami de merda. Só notícias e o caralho. E eu estive três meses afastado. Agora, pá, tenho que... Basicamente, não tenho escolha, mano. O pessoal vai aí, estão sempre a falar merda. Sempre a falar merda. Pá, um gajo tem que se defender. Não posso simplesmente deixar aí que os bates se espalhem, mano. Com cada mentira que eu já ouvi sobre mim, mano. Não pode acontecer. Caralho, mano. Caralho, bro. Caralho, bro. Tipo, tu até se calhar tens razão no que estás a dizer. Mas eu acho... Não sei se estou errado. Foi ele que começou a falar de cenas, não é? Que não curtiu, que estava ali a casa lá de baixo e nananã e que não estava um ambiente para cá nananã e que deixou merdazinho aberto que depois a malta banha e tenta esmiuçar. Não é? Porque a malta queira é sangue. Apá, acaba por ser por aí. Na minha maneira de ver, se ele tivesse só cagado e agora tenho cena de um restaurante dele e etc. Eu não estou aqui a tomar partidos nem de um lado nem de outro. Estou-me completamente a cagado para esta situação. Estou só a reagir. Mas acho que se ele não tivesse dito nada, mano... Ser justo, tem que ver as coisas e tem que... Não estou a dizer que ele não pode. Estou a dizer que depois é normal que vai acontecer isto. Se não, ainda por cima agora, vou abrir um restaurante. Tenho que manter a imagem do meu restaurante limpa. Certo, certo. E sei perfeitamente que... O pessoal é malzinho. E pronto. Tenho que estar em cima destas merdas. Ruivo também colocou um vídeo muito, muito peculiar e polémico recentemente com o seu Ferrari e até que tudo bem. Mas dentro deste vídeo, o Ruivo passou-se completamente com os primos e atirou-se de cabeça, fazendo os mais diversos insultos e críticas a estes criadores de conteúdo. Pois dizerem mentiras ou pintarem-me de uma certa maneira quando não é verdade. E é uma coisa que mexe comigo. Mexe com toda a gente, de certeza. Já consegui ultrapassar isso. E estava agora a almoçar. E pensei, olha, vou ver vários clipes tipo de reacts e merdas na altura do Algarve. O primeiro clip que eu vejo foi dos primos a reagirem à perguntas e respostas e o Rui a dizer que era um monte de merda, que fazia tudo forçado, que até o meu riso era forçado. Estava com as chaves do carro na cama para enfiar as chaves no cu para ver se pegava o cavalo. No teu caso, tu és sempre um monte de merda. Tu estás-me a gravar um vídeo de perguntas e respostas com a chave do carro e em cima da cama? Prima, estás a brigar comigo? As bonecas. Que merda a chave no cu, primo. E vê se pega o cavalo. Mano, eu só digo uma coisa. Eu, se fosse teu filho, tinha vergonha de ti. Mesmo. Vergonha à lheia de ter uma apanhas este tipo de coisas na internet. Principalmente quando não me conheces de lado nenhum. E a outra coisa que é, tu falas dos vídeos dos outros, mas eu nunca vi um vídeo teu. Eu só devia assistir a vídeos. Contudo, todos esses comentários que tu fizeste... Ai, mano, foda-se. Eu estou a ficar bem-lhe para esta merda. Tu reages a vídeos e insultares-me a esse ponto. Acho que é vergonhoso. E refraseando aquilo que tu disseste. Há youtubers que lançam vídeos bons, outro bom, outro bom, um mau, mais ou menos, um mau, e os meus são todos maus. No YouTube, tu tens youtubers que fazem um vídeo bom, fazem um vídeo bom, fazem um vídeo mau, fazem um vídeo mais ou menos. Até eu não sei porque é que tu os vees, mano. A tua vida deve ser uma gana merda para tu te haus a ver vídeos bons. Ai, ó ruivo, caralho, mano. Imagina, se ele não te conhece de lado nenhum, tu conversaste logo bem, não te conhece de lado nenhum, não sabe quem é que tu és. Bro, ele está a fazer, está-te a dar tanga. Se ficas afetado com essa tanga, também, mano, não és muito inteligente, ó ruivo, caralho. Se ele não te conhece, se tu sabes que ele não te conhece, se achas que ele não pode fazer juízo de valor da tua pessoa, é só cagar, mano. Não é? É não atribuir esse valor a uma crítica que, neste caso, até é uma tanga, se fós a ver, não é? Eu não estou a dizer que o Rui acha que os vídeos do Rui são fixos. Eu acho que o Rui acha que os vídeos do Rui são uma merda, não é? Senão não estaria a dar a sua opinião, mas isso é o que é? É uma opinião, caralho, não é? Levar assim, tão a peito, tão, mano, foda-se. Tu como pessoa não vales um caralhinho. Pronto, Yuri, não falá-lo. Tu como pessoa não vales um caralhinho, mano. Quando também não o conhece. Ou seja, está a retribuir a mesma merda, tipo, a dizer, pá, acho que não tem jeito nenhum, eu tinha vergonha de dizer esse tipo de comentários, mas tu não vales um caralhinho. Muito bom, mano. Muito bom. Vem começar a trazer pipocas, mano. Os vídeos do Spartan. Oh, Rui, oh, Rui. Tu também és mesmo a pesar. Pronto, é o casalzinho. Agora que vi esses viagos todos e que estive a ver toda a merda que disseram, sinto mesmo, Rui, que tudo o que tu dizes é... A gasolina é sempre inveja, dá para perceber bem. E, mano, e tu... E tu já tens cara de obra, quase 40 anos... Caralho. Não vou construir nada, meu. Na descrição tens o meu Discord, onde me podes enviar notícias... Foda-se. Inveja, mano. Foda-se, Rui. Estávamos bem. O corte destes clipes foi muito fodido, que era limpar a imagem, montei um restaurante, não sei o quê. Mas tu, para mim, também não vales um caralhinho. Ai, vai. Foda-se. E aí, vai. Foda-se. Foda-se. Foda-se.